Parece que você nunca vai mudar E se nunca desviar Para sua idade bater Para sua idade bater Parece que você nunca vai mudar Essa maniazinha de pisar no amor Deve ser porque você não tem coração Ou porque ainda não se apaixonou Mas eu vou te dar um recadinho Que você vai levar pro resto da sua vida É que meu amor complica Aonde ele bate e fica Quando a saudade bater Vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater vai doer Quando me ver beijando outra boca Quando a saudade bater Vai doer, mas vai doer com força Quando a saudade bater vai doer Quando me ver beijando outra boca Vai querer voltar Mas só se for Só se for pra cena outra Isso é Baranga, Pisa, Garbida Da roça Pra cidade, pra tocar o seu coração Baranga Tava tudo deparado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei na garconada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo amor a noite toda Me chamar pra beber Me chamar pra fazer amor Eu vou, viu? Pra beber não Pra fazer beber eu vou Tava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei na garconada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo gostoso a noite toda Chama, filha, 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 filha Eeh, 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 eeh Oh, 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 oh E não foi tu que me esqueceu, bebê E não foi tu que disse que eu era passado No celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de otário Tu sabe que eu sou teu lobby mais safado Tá espalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem à noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer amor contigo E não foi tu que disse que eu era passado No celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de otário Tu sabe que eu sou teu lobby mais safado Tá espalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem à noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Que tu me chama pra fazer amor contigo Que tu me chama pra fazer amor contigo Ele tá te proporcionando uma vida de luxo O que o dinheiro cumpre, ele te dá de todo Agora você tá apostando o que sempre quis Viajo pra Dubai, Nova Roca, Itália e Paris E eu só te levava pro interior No nosso quarto a condição não era o ventilador E a gente suava fazendo amor Não tá feliz que eu tô sabendo É porque o dinheiro compra tudo, só não compra sentimento A diferença dele pra eu A diferença dele pra eu É que tu me ama É que tu me ama A diferença dele pra eu A diferença dele pra eu É que tu me ama É que tu me ama Eu só tá com ele por causa da grana Não adianta ter tudo e eu ter amor por mim E eu só te levava pro interior No nosso quarto a condição não era o ventilador E a gente suava fazendo amor Não tá feliz que eu tô sabendo É porque o dinheiro compra tudo, só não compra sentimento É que tu me ama A diferença dele pra eu A diferença dele pra eu É que tu me ama 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 A diferença dele pra eu A diferença dele pra eu É que tu me amas, é que tu me amas Cê só tá com ele por causa da grama E eu falo só pesadinha Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor Vou refletir o amor do barão, papai Tá complicado, dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Balar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E que distância impede a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor Isso é barulho da pesadinha, papai Abra a mão e solta o sol Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama amor Música Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas assim que vai passar essa orquestra de tempo São cinco horas da manhã e eu perto quando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E num sinal parado a cabeça voando No som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro só tô cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas assim que vai passar essa orquestra de tempo São cinco horas da manhã e eu perto quando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E num sinal parado a cabeça voando No som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro só tô cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado a cabeça voando No som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro só tô cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Achei que tava pronto pra essa vida de solteiro E tava pronto pra conhecer outros beijos Achei, só achei Toda música que toque eu lembro de você É isso que estraga todo meu rolê Com sentimento bipolar Era pra te esquecer e só pra lembrar Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Paredão não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Tira do piseiro e leva pra sua cama Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Paredão não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Ajuda quem te ama Achei que tava pronto pra essa vida de solteiro E tava pronto pra conhecer outros beijos Achei, só achei Toda música que toque eu lembro de você É isso que estraga todo meu rolê Com sentimento bipolar Era pra te esquecer e só pra lembrar Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Paredão não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Paredão não tem sua voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Essa cerveja não tem gosto do seu beijo Vale, dona, tensa, voz falando que me ama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Me tira do piseiro e leva pra sua cama Ajuda quem te ama Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de analisar os seus olhos, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um 9-9 com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Jamais recairei Isso é o valor de apesadinho, não sabe? Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de analisar os seus olhos, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um 9-9 com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Esse é o valor de apesadinho Receita firma É o valor da apesadinho Eu já te superei Agora eu vou beber Puxa, menino Esse é o piscina romântico do Marão Pra dar mensagem o coração Eu já te superei Já vem daí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando lá Na localização E vai ter festa No localização Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 Eu sou da roça pra cidade Eu procurando Eu procurando Eu procurando Daqui a pouco Eu sou seu esquema preferido Eu procurando Eu procurando Eu sou seu esquema preferido Você deixou Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Feriu a cicatriz, atingiu a paixão Esquece tudo e vem me ver Tu és a minha vida, a minha inspiração Não dá mais pra disfarçar Eu vou correndo te buscar Você é tudo entre nós Eu quero um minuto ouvir tua voz Larga tudo e vem pra mim Eu quero ter você pra sempre Não, não acabou a nossa história Não, tira isso da memória Eu sonhei em ter você e não vou esquecer Não, não acabou a nossa história Diz que não, tira isso da memória Como é que eu vou viver se eu não tiver Você Mais uma de minha autoria Fiz pensando em você Império da sua fé Império da sua fé Não dá mais pra disfarçar Eu vou correndo te buscar Você é tudo entre nós Eu quero um minuto ouvir tua voz Eu quero um minuto ouvir tua voz Larga tudo e vem pra mim Eu quero ter você Eu quero um minuto ouvir tua voz Eu quero um minuto ouvir tua voz Se liga só nessa parada Se liga só no que é saudade Se liga no que você fez Eu devia ter feito antes com você Eu e você nos amamos Juntos bebemos O amor prevaleceu Tudo aconteceu Entre nós dois Entre nós dois Mas de repente Algo aconteceu E apareceu Os sintomas Da solidão Foi traição Se liga só nessa parada Se liga só no que é saudade Se liga no que você fez Eu devia ter feito antes com você Se liga só nessa parada Se liga só no que é saudade Se liga só no que é saudade Se liga só no que é saudade Se liga no que é saudade Eu devia ter feito antes com você Que impede da sofrência Que sofrência é essa, parceiro Até eu vou tomar uma, viu? Impotente Impotente Impaciente Eu me senti Um homem sem razões Pra existir Fui feliz Fui feliz Fui feliz Se liga só nessa parada Se liga só no que é saudade Se liga no que você fez Eu devia ter feito antes com você Se liga só nessa parada Se liga só no que é saudade Se liga no que você fez Eu devia ter feito antes com você Se liga só nessa parada Se liga só no que é saudade Se liga no que você fez Eu devia ter feito antes com você Se liga só nessa parada Se liga só no que é saudade Se liga só nessa parada Se liga só no que você fez Se liga só no que você fez Eu devia ter feito antes com você Se liga só no que você fez Eu devia ter feito antes com você É bom demais, Dani Tarete É só sucesso E se liga só no que você fez Se liga só no que você fez Estou de coração que há dentro de mim Até parece que vou te levantar no primeiro pensão Ai, como pode viver sem você Eu não consigo te esquecer Eu só quero te amar Vem ficar comigo para sempre do meu lado Estou no vento verdadeiro homem louco a paz saudável Vem matar de mim os teus desejos E alucinar com o lado dos teus beijos Vem, vem, oh meu amor Vem, vem, oh meu amor Vem, vem, oh meu amor Ai, como dói viver sem você Eu não consigo te esquecer Eu só quero te amar Vem ficar comigo para sempre do meu lado Estou no vento verdadeiro homem louco a paz saudável Vem matar de mim os teus desejos E alucinar com o calor dos teus beijos Vem, vem, oh meu amor E vem, oh meu amor E vem, oh meu amor E vem, oh meu amor Vem, oh meu amor Vem, oh meu amor É só sucesso Vem, oh meu amor Vem, oh meu amor Vem, oh meu amor Vem, oh meu amor Vem, oh meu amor